Olá pessoal, no vídeo de hoje trago atividades fáceis e práticas para estar sendo executadas em casa a fim de estimular as crianças com paralisia cerebral. Vamos conferir na sequência algumas dessas atividades. A atividade de transferência de líquidos. Essa atividade tem como objetivo estimular a autonomia, a concentração e a coordenação motora fina, para que a criança se torne cada vez mais apta em seus movimentos. Apesar de parecer uma tarefa simples, ela tem um grau de dificuldade alto para cada faixa etária, promovendo a estimulação e o desenvolvimento motor da criança. Encha um copo com água e deixe a jarra vazia. Oriente a criança a transferir. O líquido do copo para a jarra. Essa atividade também pode ser feita com a esponja, mergulhando a esponja na água e transferindo o líquido que vai ser absorvido para outra vasilha vazia. Essa atividade vai ajudar e muito a estimular os movimentos corporais e os aspectos sensoriais. Atividade de empurrar objetos. Atividades que ofereçam resistências são ótimas para favorecer o aumento da força muscular da criança. Em casa, você pode estar usando algum brinquedo, aumentando a dificuldade, pode estar usando uma cadeira para a criança se apoiar, dependendo do controle do tronco corporal que essa criança tem. À medida que a criança vai conseguindo realizar essa atividade, você pode, aos poucos, ir aumentando a resistência do objeto que ela está empurrando. A atividade de rasgar papel. Essa atividade estimula a concentração, a coordenação motora fina e o movimento de pinça. Como brincar. Pegue várias revistas, coloque todas no chão e mostre para a criança como rasgá-las. Depois que a criança entender como rasgar, deixe que ela faça isso de forma livre. A atividade de estimular a passada. O caminhar da criança. Considerando a importância da mobilidade para o desenvolvimento global da criança, é extremamente importante incentivar uma opção de mobilidade independente. Treinar e estimular a criança a caminhar usando um apoio. Ter como objetivo desenvolver a caminhada. Para a criança consiga ficar de pé. A sustentação de peso. Melhoria do controle de tronco. Controle de cabeça. Aumento de força total. E amplitude de movimentos. Em casa, você pode estar usando um bastão, um pedaço de cabo de vassoura, para que a criança consiga se apoiar e dar alguns passos. Sempre respeitando o limite de cada criança. A atividade de rolar no chão. De se locomover. O incentivo da locomoção no chão é uma atividade funcional, relevante e viável para as crianças com paralisia cerebral. Propor desafios ativos durante a locomoção no solo pode potencializar a autonomia da criança e estimular a exploração de outros ambientes. Respeitar as diferentes formas de se locomover em ambientes diversos. O rolar, rastejar ou engatear pode se tornar um meio de locomoção domiciliar, aquele que é feito em casa. Proporcionando que a criança consiga se mover de um local a outro com maior independência e participação ativa. Devemos buscar a forma de locomoção mais viável, ativa e o mais independente possível para cada nível funcional, respeitando a preferência da criança e da sua família. É importante destacar aqui que oferecer e proporcionar diferentes formas da criança estar se locomovendo no chão é de extrema importância para o desenvolvimento da criança. Assim, de forma lúdica e brincando, é possível estimular o desenvolvimento motor e emocional das crianças. Bem pessoal, por hoje é só. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá. Tchau!